A camuflagem é uma importante defesa ou tática que os animais usam para disfarçar sua aparência, geralmente para se misturar com o ambiente. Os animais usam camuflagem para mascarar sua localização, identidade e movimento. Isso permite que as presas evitem os predadores e que os predadores se aproximem da presa. A camuflagem de uma espécie depende de vários fatores. As características físicas do animal são importantes. Animais com pelos dependem de táticas de camuflagem diferentes daqueles com penas ou escamas, por exemplo. Penas e escamas podem ser descartadas e trocadas com bastante regularidade e rapidez. O pelo, por outro lado, pode levar semanas ou até meses para crescer. E dos animais com pelo, que é mestre em camuflagem, é o leopardo africano, que consegue se esconder muito bem nessas paisagens. O capim alto é ideal para o leopardo se esconder, esperar uma presa se aproximar ou ir de encontro com ela. Quando o leopardo está camuflado, nem as aves escapam. Assim como nessas imagens incríveis, onde um leopardo consegue dar um salto mortal em uma grande ave, que consegue escapar por milímetros. Esse pássaro conseguiu escapar por um milésimo de segundo. Mas nem todos têm a mesma sorte. Nesse outro vídeo, um leopardo não errou o bode e a grande ave foi derrubada e abatida pelo felino em cenas impressionantes. E aí E aí E aí E aí E aí